Bom dia a todos! Bom dia, Américo! Que cara é essa, Américo? Tá mais triste do que a minha nutricionista, irmão? Tá duro, meu filho. Relaxa. Hoje em dia é normal. Até eu, de vez em quando, eu fico duro. É. O senhor tinha que agradecer, isso sim. É. Sabe o que tá acontecendo, pai? A Luciana. Luciana não me procura mais. Luciana tá me evitando. Você atrasa um dia uma conta aqui em casa pra você ver se ela não te procura. Gente, eu tô falando sério com vocês, eu tô se sentindo até feio. Isso aí não é sensação, não. Isso é fato venéreo, parceiro. Não, 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 não. Você não é feio, meu filho, entendeu? Você é a cara do papai aqui. Com esse elogio era melhor ter xingado, né, seu Rodolfo? Mãe, o que eu tô falando de errado? O que eu falei de errado? Não. Errado você não falou nada, né? Na fala do senhor não tem nada de errado. Agora, na cara, faça uma listra. Bom dia, família! Oi, filha. Oi, gente. Tudo bom? Pai, você não vai acreditar. O quê? Fizeram um concurso de beleza lá no colégio. E adivinha quem ganhou? Quem? Você. Eu, filha? Aham. Oi, qual o nome do teu colégio? Monstros F.A.? Ô, pote de manteiga? Fica quietinho aí, tá? Filha, deixa eu falar contigo um negócio. Esse concurso de beleza é pra saber, assim, quem é o pai mais gato? Não. O vô mais gato, né? Eles acharam que você era o meu avô. Eita, mãe. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia. Pai, pode me... O que foi? Vai falar que eu tô velho e acabado também, é? Nossa, não. Eu só ia pedir pra você me passar o açúcar, né? Poxa. Desculpa, filho. Eu fui mais grosso que calcanhar de pobre, tá? Caramba. Ó o açúcar aqui, toma. Desculpa. Mas isso não quer dizer que o senhor não esteja velho nem acabado, né? Eita! A meu ver, Américo, você devia cortar o açúcar. Nossa, que acústica boa que tem essa casa. Desde que voltou à moda dessa pochetinha, você não tira essa pochete de cima de você. Tudo banha. É o Orlando, não, viu? Ah, falou a Graciana e Barbosa, da terceira idade. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia. Tô ouvindo isso? Eu tô ouvindo isso. Que isso, Américo? Tá tudo torto assim, por quê? Tua hérnia atacou de novo, meu filho. Deve ser isso mesmo. Toma aquele remédinho que eu te falei. Deixa eu ir, que eu tô atrasada. Vambora, criança, vambora. Não esquece de lavar o banheiro, passar o pano no chão, limpar as janelas, arrumar aquela pia lá. Limpa essa escada aqui também, tá? Eu acho que é só, amor. Só? Você acha só, Luciana? Só. Tá bom, isso é só. Tá esquecendo o quê? Aqui, ó. Beijinho. Hum, amorzinho. Espe louco. Eita! Beijo na testa! Isso é pior que curtir a própria foto do Instagram. Não tem valor nenhum. Ai, eu também vou. Já tô até meio atrasada pro meu date. Nem vou tomar café da manhã. É, mas você acordou agora, vai deitar de novo? Não, seu Rodolfo. Date! Date é encontro! Tadinho, ele tá desatualizado, né? Também não pega ninguém desde o século XIX. Peraí, dona Alice, peraí. Me explica pra gente aqui. Encontro é essa hora da manhã? Ué, por que não? Você não tá tomando seu café da manhã? Então, meu date também vai tomar um café da manhã. No caso, vai ser um delivery. Oh, meu Deus. Parabéns, querida. Ô, Dorinha, fala pra mim. Quem é a próxima vítima? Fala. Qual o nome desse pobre coitado? Pobre não, tá? Porque ele é super rico e tá hiper apaixonado por mim. É, deve ser um desses novinho que você gosta de sair, né? Quantos aninhos tem a criança? 97? O que você tá querendo insinuar? Que eu sou interesseira, é isso? Eu? Não insinuo nada. Imagina. Quem é você pra falar de interesse? Quem é que mora nessa casa de favor? Quem? 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 Na casa da minha irmã e minha? Ô, Dindinha, pega leve com o Américo. Ele tá fraco. A Luciana não tá mais comparecendo. Se é que a senhora me entende. Ah, a Luciana enjoou. Ah. Que bocudo. Quando mulher enjoa da comida em casa, vai comer na rua. Eita. Esse eita já tá enjoando, tá? Já caparou. Isso. Isso. Chegou, hein? Hashtag, fica a dica. Rapaz. Vai, tá triste. Vai lá, Vini. Vai. Vai lá, Vini. Que eu vou escovar os dentes. Eu vou escovar os dentes. Não deve ser nada com você, meu filho. Será que não? Claro, meu filho. Com certeza. Ela deve ter encontrado uma outra pessoa mais jovem e se encantou. Só foi isso. Ah, só foi isso. Só foi isso. Pera aí. Ô, Domba, você tá piorando tudo. Fica quieto, tá, Storff? Tá? A mãe dele fez a mesma coisa comigo. Pera. Ela falou que tava meio confusa e ficava cada vez mais confusa. Sim. E foi embora com a confusão. Ai. Pera aí, deixa eu falar com ele aqui. Ô, meu sobrinho, escuta aqui o seu tio que gosta tanto de você. É que você tá numa idade que cai a potência sexual, assim, da pessoa, sabe? Chega. Chega. Ainda bem que vocês dois são da minha família. Imagina se você não fosse. Corno. Que isso? Que isso? Você é um corno, Américo. Não faça isso, acabou muito. Cala a boca. Do nada, assim? Cala a boca. Você é corno, Américo. Por que isso agora? Você é corno. Todo mundo sabe que você é corno, a vizinhança do outro. Cala essa boca. Você é corno, Américo. A vizinhança sabe, a pastelaria sabe, até o multichow inteiro sabe que você é corno. O que é isso que você tá familiarando? Você é corno, o corno do lar. Você não sabe demais data, tá vendo? Aí é seu filho. A gente tá falando isso porque a gente te ama. Nossa. Entendeu? É pro seu próprio bem, Américo. Ah, eu sei que é pro meu próprio bem, tá? A gerente do meu banco, ela falou a mesma coisa quando me ofereceu um empréstimo. Olha o que que deu. Agora, o que que tá faltando acontecer na minha vida, hein? Além de pobre, feio, rejeitado e corno! A acústica dessa casa é ótima. Américo, olha o que que eu achei na pia do banheiro Aliança da Luciana. Não, não, não é nada, para, não comece a imaginar, ela deve ter tirado Aliança pra fazer qualquer coisa e acabou esquecendo. Tomara que ela não esqueça que é casada também. Américo! Nós temos o mesmo destino. Você é igual o papai. Eu não sou o viado, papai. Não, quer isso? Américo! Você tem o mesmo destino do seu pai. Pobre, feio e estranho? Não! Corno! Olha só, quero falar uma coisa, vocês ajudaram bastante, tá bom? Vocês me ajudaram bastante. Chateou, chateou. Não fica assim. Estou pesado com você, mas é porque ele não tá bem, meu. Américo. Ele não quis dizer viado, ele quis. Caguei de viado, chega de viado. Olha o estado do meu filho. É assim. Você tá assim por causa do corno ou do viado? Não, não, não. Eita, 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 eita. Olha lá, olha isso, vai viado, meu. Vai viado, pô. Vai, o que é isso? Américo, não faça isso. Américo. Não faça essa bobagem, américo. Com vida é importante. Os carnos também são gente. Um por todos e todos por um. Vocês esqueceram de tomar o remédio tarja preta, é isso? Só pode ser. Eu peguei a faca pra cortar essa carne aqui, pra esquecer os problemas que estão na minha cabeça. Vou tomar uma atitude agora. O que você vai fazer? Não, pera aí. Eu demoro, eu demoro, mas quando eu faço, eu faço melhor. Não, não faz isso, não, vamos parar. É o meu filho, meu fome. Vai lá, vai lá. Não vem ninguém atrás de mim, não. Não vem ninguém atrás de mim, não. Não, filho, filho, vem aqui. Rodolfo, faz alguma coisa. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Não tem problema. Ele é viado mesmo. Ele é viado mesmo? Américo. O que foi, pai? O que é que você tá procurando? Você tá mexendo nas coisas da Doralice, se você se lembra, da última vez ela quase te matou. Achei. O quê? O gel redutor de medida. Vou passar isso aqui na minha barriga, vou ficar com a barriga trincada, duvido a Luciana me rejeitar. Isso é só um gel, isso não faz milagre. Se eu sou assim, é por causa do senhor, sabia? Saiba muito bem que eu sou um homem, que as mulheres me disputam. Disputa pra ver quem sai correndo primeiro. Ah, américo, vai, seu grosso. Seu grosso. Vou passar esse creme aqui na minha barriga até ficar bem negativa, igual minha conta bancária. Ah, que maravilha. Tem que esfregar bastante pra queimar as gordurinhas localizadas. Ué, o que é aquilo dali? Ué, uma revista de homem pelado, Cruz, que nojo. Revista de homem pelado dentro da... Não quero nem ver. Ué, gente do céu. Preenche várias páginas. Américo! Meu Deus! Meus olhos! Não, não é nada de... Ô, Cris! Onde aperta pra desver, Américo? Eu vou ter problemas, eu vou ter sequelas. Eu tava só... Que tava o quê? Eu vi, Américo, você cheio com a boca cheia d'água aí, vendo isso. Américo, por que você fez... Agora tudo faz sentido. O que é que faz sentido, cara? A tua depressão, a Luciana. Esse programa no Multishow. Protagonia... Ah, agora entendi, Américo. Mas fica tranquilo, fica tranquilo. Eu vou te ajudar, pode se abrir pra mim, eu sou teu parceiro. Cris, deixa eu falar uma palavra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você chegou na hora que eu só tava olhando a revista, nem sabia... Américo, não esconde isso do seu cunhado, Brody. Américo, você... Tu tá beliscando ladrilho, tu belisca ladrilho, Américo. Américo, tu tá doando órgão, tu tá arrastando mochila, Américo. Américo, você tá transando com as duas mãos na parede, irmão. Você é gay, Américo, não tem problema, poxa. Eu não teria problema... Você é meu cunhadão. Não teria problema nenhum, mas eu não sou gay. Ô, Américo, para com isso. Vem cá, vai. Pode se abrir pra mim. Se abre pra mim. Olha só, Cris, é porque eu tava pegando a revista aqui. Ah, bem que o meu sexo sentido nunca me enganou. Não é nada disso que você tá pensando. Você é gay, Américo. E eu? A senhora nunca desconfiou, né? Claro que não. Você tá na cara, né? Você não vê quem não quer. O que é isso? O quê? Vocês... Vocês... Vocês usaram o meu creme, meu gel redutor de gordura pra isso? Não, não. Usaram, sim, senhor. Não foi pra isso que você tá insinuando. Foi, sim, senhor. Espa daqui. Não, peraí. Não, peraí.